Corre, corre, vai atrás O seu tá sempre na frente, hey man Só sou se nós formos também, hey man Só sou se nós formos também, hey man E a coroa vai viver bem Sozinho eu nunca ganhei nada Sempre precisei dos meus manos Eu sempre confiei nos meus manos Superei reflexo, recuperei os danos Trazamos o norte, atravessamos o pântano Meus amigos de suporte, a família base do triângulo Fiquei atleta, correndo igual aquele ano Fui das promessas pra mim, até o fim do ano Eu lembro do que eu pedi Saúde, respeito e dinheiro sobrando Que pros inimigos pedi O dobro dos meus ganhos Abençoado desde nove e dois Trago a trajetória de um sonhador Eu tenho sonhado com cenário lindo Regador de plantas e de muito amor Minha vida igual sonho eu componho Já que não se paga pra ter sonho Só se joga nesse eu te proponho Se assuma que pra sempre sombo Corre, corre, vai atrás O seu tá sempre na frente Hey man Só sou se nós formos também Hey man Só sou se nós formos também Hey man Minha coroa vai vir bem Foco no pote de ouro Acredito em você todo tempo Olhe pra frente, não olhe pros lados Aproveite o momento Vivendo, aprendendo pra ser o melhor a cada dia Persistência transforma tudo em poesia Cria, sente energia, cria arte Na laje Pensando na cobertura Paisagens Viagens Tremendo as estruturas Invadi Coragem Responsa a gente segura Minha base Tá forte O topo não é loucura Tento me reinventar Pra fazer tudo aquilo que eu sonhei Se um dia eu cair rápido levantei Somos fora desse tempo Os forais da alheia Num futuro presente Me veja diferente Só eu sei o que eu passei Conheci muita gente Pena que infelizmente Não ligo praquilo que eu falei Poder Estrela Ative Estrela